Olá senhoras e não senhoras, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui segurando esta rola vermelha por motivos de que eu comprei um microfone de lapela. Bonitão, tá aqui perfeito pra gravar, essa porra não chega. Tá demorando pra caralho chegar pro correio, então vamos gravar do jeito que tá. Porque eu preciso gravar vídeos que eu vou entrar de férias. Então vamos do jeito que tem como mesmo, porque hoje vamos falar aqui sobre este trailer de Stranger Things temporada 4, ou Stranger Things 4, vocês decidem como vocês chamam. E vamos falar sobre coisas que você deveria ter percebido no trailer aí, o que a gente já pode tirar sobre esse trailer. Então vamos lá, primeira coisa que a gente precisa ter em mente, a quarta temporada de Stranger Things é a última temporada? A resposta é não, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente por motivos de. Estamos falando da penúltima temporada de Stranger Things. Narrativamente falando, quando a gente chega ali nos penúltimos episódios, quero que você lembre aqui, bota a mão na memória aqui, vamos lembrar dos penúltimos episódios daquelas boas séries, daquelas grandes séries, com uma história bem montadinha. O que que geralmente acontece no penúltimo episódio? Merda! Muita, muita merda! Porque narrativamente falando ali, na hora de construir a jornada do herói e etc, o penúltimo episódio é onde ele se encaixa no último grande desafio dos heróis e etc. É onde o herói perde, é onde o vilão tem o que parece ser a vitória definitiva, é onde tudo parece estar perdido, é onde o herói precisa aprender a voltar às suas origens, descobrir todas as coisas que ele aprendeu ao longo do caminho, juntar todos os conhecimentos, todos os artefatos, todas as armas, etc. E finalmente derrotar o grande vilão, o grande problema daquela narrativa. Então, penúltima temporada da série de Stranger Things, trazendo aí uma história que já sabe que vai terminar na próxima temporada, os roteiristas já estão escrevendo a próxima temporada como o final. Já podemos esperar que sim. Esta temporada é onde tudo vai dar errado, vai dar bosta pra caralho, vai foder barril inteiro, vai morrer gente, o vilão vai ser vitorioso em alguma coisa, a gente já pode esperar esse tipo de coisa, tá bom? Falo mais sobre o vilão um pouquinho mais pra frente. Mas vamos lá. Uma das principais coisas que precisamos perceber neste trailer. Estamos indo para a guerra. Estamos falando sobre uma série na década de 80, onde já temos o elemento soviético aparecendo, né? Hopper tá lá na União Soviética, etc. Todo mundo acha que ele morreu, mas na verdade ele tá na União Soviética, lutando contra o Demogorgon e etc. E tudo aí me faz, né? Então podemos estar falando sobre a Guerra Fria. Podemos. Mas também podemos estar falando sobre uma guerra contra o mundo invertido. Podemos. Mas também podemos estar falando sobre as duas coisas ao mesmo tempo. Pode ser que a Guerra Fria e a guerra contra o mundo invertido sejam a mesma coisa. Podemos estar falando sobre isso? Podemos. Então já é uma coisa aí que a gente pode ter em mente. Outra coisa que fica muito clara ali nesse trailer é que a gente tá falando sobre essa galera tá crescida pra cacete, tá? Então a Onze, o Mike, o Will, todo mundo tá crescido pra cacete. E aí eu quero deixar muito bem claro que o único, o único representante da realidade de você crescer, passar pela puberdade e virar um adolescente esquisito é o tal do Mike. Só ele. O resto. Fica aí a minha crítica. Todo mundo virou um adolescente bonito. Todo mundo virou um adolescente que tá ali a puberdade só ajudando, etc. O moleque não. O moleque estragou. Sabe? Era uma criança picorruxa. Virou um adolescente esquisito. Esticou demais. Mas a cara não parece proporcional com o resto do corpo. Parece que o corpo ainda não decidiu pra qual caminho tá indo. Isso é normal. É adolescência. Você tá aí assistindo. Você passou por isso. Você foi um adolescente esquisito. Eu fui um adolescente esquisito. Todos nós somos adolescentes esquisitos. Se você na sua adolescência não foi um adolescente esquisito, tu tá errado. Você é uma falha no plano de Deus. Entendeu? E se você neste momento que tá assistindo o vídeo, você é um adolescente esquisito, deixa eu te contar uma coisa. Era pra ser assim. Tá tudo normal. Quando você crescer, passa. Ou não. Mas lá na frente você se preocupa com isso. No momento não é hora não. Porque no momento é pra você ser um adolescente esquisito. Então tá aí só uma representatividade do adolescente esquisito na série. Quero deixar a minha crítica nesse momento. Mas aí voltando aqui a parte da história. Todo mundo ali saiu de Hawkins. Ponto pro roteiro da série. Porque tava com medo já de ser uma síndrome de Gotham. Né? Os moradores de Gotham tão lá. Nossa, meu Deus. Toda semana o Coringa tá matando dezenas de pessoas. E quando não é o Coringa, o Charada tá lá matando mais um monte de gente. E aí ali, aqui tem mais um crime acontecendo ali. Mais um crime acontecendo ali. Meu Deus. Todo dia só bosta acontecendo nessa porra dessa cidade. Meu Deus do céu. E ninguém se muda de lá. Todo mundo continua lá. Vai tomar no cu. Que burrice da porra é essa? Então em Hawkins, essa galera olhou assim. Olha. Tá dando merda. Vamos embora daqui pra se proteger? Vamos fugir da cidade pra poder tentar sobreviver um pouquinho? Vamos. Satanás foi atrás? Foi. Mas aí é outra coisa. Não é mais culpa da galera da cidade. É culpa do Satanás que foi atrás. Tá lá assim ó. Vocês não vão embora não. Eu sou de vocês vão. Olha que eu vou. Eu vou enfiar o dedo no cu de vocês. Beleza. Então é um pouco aí de inteligência do roteiro. Fala assim. Beleza. Bota essa galera pra meter o pé. Aí o troço vai atrás. O desgraça. O tinhoso. O costa oca. O mochila de criança. Ele vai atrás. Vai. Aí segue essa história. Beleza. Então a gente vê que não importa onde eles vão. O mundo invertido vai perseguir essas crianças. Beleza. Então a gente vê que a Max lá na escola dela. Ela vê aquele relógio travado na parede. Tem uma parte da Max parecendo ali a Wanda já levitando. E meu Deus do céu. Será que essa menina vai ganhar poderes dessa vez? O que leva a crer também. Leva a gente a lembrar. De um momento do trailer. Onde a própria Eleven. Ela vira pra gente e fala o seguinte. Eu não tenho mais os meus poderes. Aí a hora que você olha no trailer e fala assim. Fodeu né rapaziada. Deu ruim pra caralho. A Eleven não tem mais os poderes. Era a grande arma desse negócio né. Então lascou. Agora é só um bando de criança enfrentando o demônio. Só. Manada. E aí. Eu quero que vocês se atentem que nesse trailer tem uma cena onde a Eleven tá lá. Adulta. De cabeça raspada. Será então. Que teremos nessa temporada. Eleven passando mais uma vez pelos experimentos. Que fizeram com que ela tivesse poderes na primeira temporada. Talvez. Pode ser. É uma possibilidade muito real. Porque o cara já disse pra Eleven ali naquele momento. Nós não vamos vencer essa guerra sem você. Mais uma vez vamos voltar. Pode ser a guerra fria. Pode ser a guerra contra o mundo invertido. Pode ser as duas coisas. Beleza. Então talvez eles convençam a Eleven que sim. Ela precisa dos poderes dela. E aí ela vê que a única possibilidade dela conseguir esses poderes. É passando mais uma vez lá pelos experimentos que ela passou no começo. Acho que inclusive é isso que vai acontecer. E aí nós temos ali muito claramente nesse trailer. A mensagem de que a galera vai levar a briga pro mundo invertido. O porradeiro vai ser lá. Chega de esperar a galera invadir. Vamos invadir nós mesmos. Vamos botar o pau pra quebrar lá no mundo dos caras. Então a gente vê lá aquela parte onde falam. Te vejo do outro lado. Claríssima referência a caça fantasmas. Ótima referência. Como sempre em Stranger Things. Então a gente vai pro mundo invertido. Provavelmente é onde vamos acabar conhecendo este grande vilão. Que chamou bastante atenção no trailer. Por ele ser um vilão humanoide. Ele tem aquela carinha de último boss. Tá ligado? Ele tem aquela carinha de que era o meu pano o tempo inteiro. Desde o começo. Era eu que tava fazendo essa putaria inteira. Eu sou o dono do baile aqui. Eu sou o boninho. Desta porra desse mundo invertido. Tem carinha. Ele parece ser. E ele já manda logo aquele discurso de Vocês já perderam. Pô, irmão. Isso é papo de último boss, tá ligado? E curiosidade. Este vilão é interpretado por ninguém menos do que o mesmo ator que deu vida ao nosso queridíssimo Fred Krueger. Eu esqueci o nome do ator, desculpa. Acho que eu vou colocar aqui no vídeo aqui na hora. Depende muito de quão rápido eu vou editar esse vídeo. Enfim. Então nós temos esse grande vilão aí honrando a tradição de Stranger Things de dar nomes de vilão de Dungeons & Dragons. Então nós tivemos Demogorgon. Nós tivemos o Mind Flayer. E dessa vez nós temos Vecna. Pra pessoas leigas de Dungeons & Dragons, Vecna é uma divindade Lich. O que que caralhos é um Lich? É mais ou menos uma pessoa que é um mago poderoso e etc. Geralmente é um mago poderoso que vem de sua alma e vem de seu corpo e se transforma num morto vivo por si só. Eu simplifiquei pra caralho. Tem todos uns pormenores ali, mas não tem por que a gente entrar tanto em tecnicalidades de RPG nesse momento. É só pra vocês saberem que ele é como se fosse um morto vivo por conta própria que mantém a consciência e ele é forte para um caralho. Então Vecna, no D&D, ele é uma divindade Lich. Traduzindo, Satanás envelopado em bombom. Não sei o que que vem na minha cabeça pra chamar de Satanás envelopado no bombom, mas eu gostei muito desse termo e espero muito que vocês usem daqui pra frente. E ele é isso. Então como eu falei lá no começo, nós vamos ter aí uma penúltima temporada aonde tudo. indica se tudo for do jeito que eu imagino que seja, narrativamente falando, vai dar bosta. Então eu não acredito que vai ser um vilão que vai ser derrotado nessa temporada não. Eu imagino que inclusive seja um vilão que ele vai ganhar nessa temporada e aí se prepara tudo pra que na temporada final eles vençam Vecna, tá? Então eu acredito muito que ele vá ser o vilão tanto dessa temporada quanto da próxima. Posso estar errado? Posso, obviamente. Eu sempre posso estar errado. Na maioria das vezes eu estou errado. Mas tá aqui o meu chute. E eu gostaria de saber de você. O que você achou desse trailer de Stranger Things 4? O que eu deixei passar aqui das informações? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, manda pros seus amigos. Se você não gostou, manda pros seus inimigos e se inscreva no canal. Ok, galera? Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Fui! Tchau! Tchau!